Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os remédios que todo criador de aves deveria ter em casa. Hoje eu quero mostrar para vocês a minha farmácia. Isso aqui são remédios de primeiros socorros. Se você mora longe de um centro urbano que nem eu, porque o Criatório é afastado da cidade e às vezes a gente tem emergências, você vê ali uma franguinha doente, um pintinho doente e às vezes você não tem nada para socorrer. Aí tem que sair igual um louco passar de remédio, perguntando para as pessoas. Então aqui eu mantenho a minha farmácia. É ideal que você mantivesse também. Vamos ver o que que tem nela? Eu tenho amoxicilina, eu tenho tuia, eu tenho trissurfim, tenho sulfacinoxalina, eu tenho enxofre, isso não é remédio mas é bom ter, vitagolde, complexo vitamina e organil. Isso aqui é uma mistura que eu ponho na ração. Tenho iodo e tenho pentabiótico. Agora eu vou mostrar para vocês para que que serve cada remédio desse, para que que eu uso cada remédio desse. Eu aqui tenho o hábito de vacinar minhas aves, mas às vezes eu compro um pintinho, uma galinha de fora, uma franga e ela não vem vacinada. E pode estar trazendo doença aqui para o meu criatório. Mesmo depois dos 15 dias de quarentena que eu faço, pode acontecer. Quarentena é o ato de separar a ave nova trazida para o seu plantel por pelo menos 15 dias, que é o prazo para que ela manifeste alguma doença ou que se adapte ao novo sistema de manejo. Agora eu vou explicar para que que eu uso cada remédio desse e eu aconselho vocês a terem essa farmácia em casa. Vamos lá? Antes de começar, quero deixar bem claro aqui que não é propaganda comercial. Eu realmente uso esses produtos. Os dois primeiros que eu vou mostrar aqui não são remédios. São suplementos que eu adiciono à dieta das minhas aves e que faz toda a diferença. E o primeiro é o Vitagold, suplemento vitamínico que promove maior desenvolvimento das aves jovens e aumenta a produção em aves adultas. Possui várias vitaminas, entre elas a B6, que fortalece os músculos, a vitamina D3, que ajuda na rápida absorção de cálcio. Essa é essencial para manter a produção de ovos e para a formação da casca, além das vitaminas A, importante na formação dos ossos e na fecundidade. E a vitamina E, que protege as membranas celulares de fatores que levam ao estresse. O segundo suplemento é o Organil. É um suplemento vitamínico que contém probiótico, prebiótico e leveduras, que proporcionam melhor digestibilidade dos alimentos. Ou seja, eles vão melhorar a absorção dos nutrientes lá no intestino. O Organil eu coloco para todas as fases, desde pintinhos até aves adultas. E eu coloco 1 grama por quilo de ração. Vale a pena esse investimento. Ele faz toda a diferença no crescimento, na postura e na mantença das aves. Agora vamos aos remédios. Tuia. É uma tintura extraída da planta Tuia Ocidentales. É uma planta muito usada para a decoração de árvore de Natal. A Tuia é indicada no tratamento de bolba viária, também conhecido como pipoca. E verruga nas aves. Pode ser aplicado diretamente no local ou diluído em água. É uma colher de chá de 5 ml para 1 litro de água. Forneça durante uma semana. Eu utilizo para combater a coxidiose e a diarreia branca em pintinhos com até um mês de idade. Eu misturo 2 gramas de trisulfim em 1 kg de ração e forneço para os pintinhos durante 7 dias. Já para as aves adultas, eu utilizo o sulfaquinoxalina. Ela combate a coxidiose. Também é um auxiliar para o tratamento de coriza infecciosa. Em frangos e aves adultas, os sintomas da coxidiose são Asas caídas, sangue nas fezes, diarreia e vômito. E em estágio avançado, a ave pode apresentar perda de peso considerável, assim como desidratação e falta de apetite. Enxofre, ele melhora o funcionamento do sistema digestivo, ele acelera o crescimento das penas e aumenta a imunidade das aves. Ele é excelente para ser fornecido durante a muda de pena e no inverno, pois ajuda a manter a ave aquecida. Esse processo se chama termorregulação. E ele também melhora a produção de ovos. Eu misturo, em um quilo de ração, 250 gramas de enxofre e forneço somente essa mistura para as galinhas por um período de 24 horas. E eu faço isso uma vez por mês no período de inverno. Amoxicilina 500 miligramas. Eu utilizo para aves que apresentam infecção respiratória. A famosa ronqueira. Basta diluir o conteúdo de uma cápsula em um pouquinho de água. É um pouco mais que uma tampinha de refrigerante PET. Mistura bem e introduza pelo bico da ave. Só tome cuidado para não levantar demais a cabeça da ave, pois a mistura pode descer pela traqueia, indo direto para o pulmão. Isso vai matar a sua ave. Forneça uma vez ao dia, durante três dias. Pentabiótico 1200. Ele é indicado para diarreia e pneumonia. Possui em sua composição cinco antibióticos com ação predominantemente bactericida. Ele age imediatamente sobre a infecção e oferece proteção prolongada para a galinha. Por isso, ele deve ser administrado somente no primeiro, no terceiro e no sexto dia. E você já vê resultado logo na primeira aplicação. E essa aplicação poderá ser feita no peito ou na coxa da ave. E, finalmente, a tintura de iodo. Ela serve tanto para aves adultas quanto para pintinhos. Principalmente aqueles na chocadeira que não conseguem sair da casca e, às vezes, precisamos ajudar e, se sair uma gotinha de sangue, passa iodo. Passa iodo que ele vai conseguir sobreviver. E, para as aves adultas, devido a brigas, a disputas no puleiro, a ficarem presos na tela. Enfim, tenha sempre iodo em casa. Bem, são esses os remédios que eu mantenho aqui na minha farmácia para qualquer eventualidade. Assista no canal o vídeo onde eu explico uma forma fácil de dar injeção nas suas aves. Eu espero que esse vídeo te ajude a cuidar da saúde de suas aves. Muito obrigada!